Eu queria que você falasse sobre o dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Cortadora de Deficiência. Então, o que o WPC está fazendo especificamente para essa data? Pontualmente, nós temos que já começar a pensar numa ação que seja ação de intervenção e de transformação de uma dada realidade, particularmente a realidade da acessibilidade na web. Nós temos, por meio de uma pesquisa que nós desenvolvemos anualmente... A info está acabando, não é isso? Pode continuar. Desculpa. Nós temos a informação levantada nessa pesquisa de que apenas 5% dos sítios governamentais são acessíveis para as pessoas com deficiência. Essa realidade precisa mudar, essa situação precisa se transformar e o que nós estamos planejando e convidamos para todos os interessados se engajarem nessa luta, que no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente faça ações de intervenção urbana de tal forma que nós possamos mostrar com toda a clareza e efetividade as mudanças que são possíveis para uma web acessível. O W3C vai realizar diversas ações em diversos estados. Ações que levem as pessoas a entenderem como que um site pode ser acessível para a pessoa com deficiência. Nós vamos ter diversas pessoas com deficiência utilizando a web de uma maneira bastante interessante e muito rica, porque é possível ter o web acessível hoje. Então, todos aqueles que estão interessados podem contactar com o W3C e nós vamos organizar uma ação nacional para mudar essa situação. www.w3c.nic.br